Ordem dos Músicos do Brasil, Conselho Regional do Rio Grande do Sul. Eu nunca vou conseguir, 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 Legenda Adriana Zanotto Renato Assis, presidente da Ordem dos Músicos e meu amigo Manuel Pérez, professor Manuel Pérez aqui, nosso diretor. Mas antes da gente entrar nesse assunto, antes da gente falar sobre Ordem dos Músicos, quem é a instituição, para que ela serve, enfim, para tudo isso aí, gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Quem é o Renato? Quem é o Manuel? Quem são essas pessoas, esses músicos, esses profissionais que vivem há tanto tempo na música e para a música? Falando em Manuel Pérez, para quem não está ligando o nome à pessoa, o Manuel Pérez é o nenê da guitarra, nosso diretor-geral e nosso grande professor, já há 28 anos aqui na Ordem dos Músicos. Só 28 anos? Só 28 anos. Nesse homem muito jovem, que já é uma história. Bom, eu não tenho 28 de idade ainda, né? Sim, sim. Não só nesse tempo aí, né? Não acreditem em tudo que está sendo dito nesse vídeo, pessoal. Professor, por favor, professor. Que prazer, pessoal. É um prazer estar falando sobre a entidade. A Igor, são 30 anos, Renato, de Ordem dos Músicos. Eu considero um patrimônio da Ordem dos Músicos do Brasil. Já é material carga, então? Sim, já estou ali em 89 anos na Ordem. E sou um músico profissional, sou um guitarrista, que me garanto como ofício da guitarra, e me disseram que era cantor, e eu acreditei. Então, eu atuo como guitarrista e como cantor, tocando nos grupos de barra. Eu tenho toda a força possível para levar essa entidade ao músico, que é a entidade que é do músico, essa Ordem, é dos músicos. Tem muitos músicos que não estão acostumados com essa ideia, mas a Ordem é a dos músicos. E pedimos ajuda. Então, essa oportunidade é muito importante para que possamos levar a Ordem, como você já falou. Até os músicos, né? Até os músicos. A Ordem é para os músicos e dos músicos. Exatamente. Falando em importância, nessa nossa gestão, a questão de 3, 4 anos pra cá, toda a diretoria da Ordem é constituída de músicos na ativa. Veja o professor Manuel, já que ele tem 30 anos, eu tenho só 12 anos de Ordem. Só 12? Só 12. Bom, então, me dá esse prazer, Renato, de falar sobre a tua pessoa. Puxa, tu és um, como você perde também, um amigo que eu prezo, amigos que eu prezo muito. Músicos da noite de Porto Alegre, que começaram lá, na época da TV, que não tinha videotape, né? Que era só ao vivo, nos grandes programas de televisão, na música H1 já começou com a Sergente, pessoal. Ah, com o Renato, não eu, não, eu era muito pequenininho, meu bem. Mas o Renato é o nosso veterano, que nos dá honra e orgulho de tê-lo aqui na Ordem, por isso foi convidado para nos ajudar aqui, uma pessoa capacitada, de excelente índole, ambos, que eu tive o prazer de convidar para fazer parte da Ordem, porque é o que nos mantém com essas portas abertas da Ordem, com maior dificuldade, e estou aqui sempre para ajudar. mas o Renato, especialmente, como eu comecei a falar, é um músico na íntegra, pessoal. Porque é músico de baile, eu me considero um músico de baile com muito orgulho, apesar de algumas críticas de outras espécies de instrumentistas e músicos que acham que o baile não é uma escola. Eu considero o baile uma das melhores escolas, melhores escolas de música, por quê? O baile é um cover, e cover tem que tocar o mais parecido possível. E um grupo de baile tem que tocar tudo o que é espécie de música, tudo o que é gênero musical. Então, o músico de baile se especializa em tocar músicas cover da melhor maneira possível, e toda espécie de música, todo o gênero musical. Na época, ele tocava no musical Santa Paula, com o nosso amigo Amarildo. Sim, excelente gosto. E aí eu lembro que cada vez que a gente ia tocar, o Amarildo dizia, tá, pessoal, vamos nessa então, vamos matar o leão. Porque era um leão, cada baile que a gente tocava, era um leão que a gente ia matar, né, cara? Que a gente ia lá, e tinha que convencer o público, e eles tinham que postar, e tudo a festa, e não era cinco minutos, eram cinco horas de baile, e tinha que tocar de tudo, e tocar bem. E tocar bem, de tudo, de tudo um pouco que a gente tinha que tocar, né, e pra mim também foi uma grande escola, eu atuei como, enquanto instrumentista, atuei em orquestras, em bandas, e tudo assim, mas eu não, tenho que concordar com a afirmação do Nenê, que quando ele coloca que o baile é uma grande escola, né, sem dúvida é uma grande escola. Desculpa, Renato, o que eu falaram? Não, eu estava pensando que o Nenê pode definir a ordem pra nós, que tem muita gente que ouve falar, e automaticamente se coloca não a favor da ordem, por não conhecerem, não saberem o que é o nosso, o nosso conselho. Mas antes disso aí, tu me permite um relato aqui, que eu estou lembrando aqui, o Renato Assis, não sei se tu não sabe, né, o Renato Assis foi o meu patrão. Tem, sim, o Renato, dentre outras coisas, já que tu não quis falar, dentre outras coisas, foi diretor de conjunto de banda, foi um empreendedor, um empreendedor, né, um empreendedor, que gerou muito trabalho para muitos músicos em Porto Alegre, e eu fui um deles, agradeço aí, a confiança, já fui, já trabalhei, com a chefia do Renato Assis, mas e aí, seguindo o baile. Professor, o que é a Ordem dos Músicos? Bom, Renato, tu sabes como eu, que a Ordem dos Músicos é uma autarquia federal, criada por Juscelino Kubitschek, em 1960, com a finalidade de regulamentar e fiscalizar a profissão de músico no Brasil. Anteriormente, o músico era taxado como vagabundo, como marginal. O músico não podia tocar na rua, por exemplo, ela presa, e pior, o seu instrumento era confiscado, o delegado pegava, dá uns dias de cadeia para o músico e o violão ficava guardado lá. Poder trabalhar o músico sofria com isso, como eram antigamente outras profissões não regulamentadas. Eu acho que para o pessoal mais novo isso aí é uma coisa quase que inimaginável. Inimaginável. Estar ali trabalhando o sofrimento, você está buscando o sustento da tua família e daqui a pouco ali vem o cidadão. E a Ordem é uma lei, como falei, que veio regulamentar essa profissão de músico no Brasil. O órgão que dá uma carteira de habilitação para se trabalhar profissionalmente em todo o Brasil. A respeito dessa lei e dessa criação, eu convido meu amigo Renato, nosso presidente atual, que sabe melhor do que eu o desenvolvimento dessa lei criada por quem e a pedido de quem através do Juscelino Kubitschek em 1960. O Juscelino tinha um amigo chamado José Sequeira, que era maestro e arranjador inclusive o José Sequeira em 1953 regeu um concerto em Paris, em 1954 regeu um concerto em Londres e a pedido desse maestro, José Sequeira, foi que o Juscelino Kubitschek foi uma das últimas das últimas leis sancionadas pelo presidente Juscelino Kubitschek. Como o Nenê frisou, o músico estava trabalhando, aí chegava a polícia e disse, o que está fazendo? Estou trabalhando. Estou trabalhando no meio das meninas, tomando uma cervejinha. Aí a maldade era tanto que a gente prendia o cara até às 8 horas da noite, da manhã, aliás, mas o violão ficava preso dois, três dias. O violão ficava lá. O violão ficava lá, quer dizer, que ele ia tocar com uma vassoura. A gente está brincando hoje, mas não era brincadeira não, gente. É importante dizer que no Brasil tem 64 profissões regulamentadas, existem 62 conselhos e duas ordens, que é a ordem dos músicos e a ordem dos advogados do Brasil. Inclusive, os músicos que quiserem saber mais a respeito da nossa entidade, venham até a Vascovos 235 aqui no Centro Histórico de Porto Alegre e serão muito bem muito bem-vindos, muito bem-aceitos. Venham tomar um café conosco. E trocar um pouco? A gente, eu vou deixar aqui depois ali, pessoal, vou deixar aqui na descrição o endereço, contato, o site aqui da ordem, aqui, para quem não conhece, para o pessoal conhecer um pouco da ordem e o convite, eu acho que é extensivo aqueles que são filiados, logicamente, mas não somente esses que estão em vias de se filiar também. Desculpe o interromper, é interessante frisar a respeito que a ordem, apesar de ser uma autarquia, um órgão criado para regulamentar e fiscalizar a profissão de músico, a ordem oferece aos seus músicos escritos cursos de forma gratuita, como o curso de teoria e solfejo, curso de técnica vocal, curso de instrumento, e assim o músico reivindica, o músico que manda a ordem, mantém de forma gratuita para aquele que é inscrito, que logicamente está aqui com as obrigações, então ele ele tenha esse acesso. Isso é mantido aqui no Conselho General do Rio Grande do Sul. Inclusive, em 2018, nós demos um curso, inclusive, ministrado pelo Nenê, para músicos até não inscritos na ordem, porque é uma maneira que se vê de incentivar o músico que a partir do momento que ele termine o curso de teoria e solfejo, ele já se inscreva-se. Se inscreva-se? Que horrível isso. Essa aí a gente gosta. E abrimos a porta da ordem para o músico que quiser se inscrever, quiser nos visitar, quiser tocar um pouco conosco. Nós temos um auditório maravilhoso aqui, gente. Nós temos uma paréria. Esse auditório ele está esse que nós estamos aqui. Está aberto aos músicos inscritos. Temos alguma amplificação das melhores, temos alguns que não são os melhores, mas que quebram o galho. E aqui nós estamos abertos para esses músicos inscritos que queiram nos fazer o trabalho, queiram dar uma palestra e usar a ordem que é dos músicos. Então esse espaço aqui está aberto para os músicos inscritos. Eles podem vir aqui mediante um prévio agendamento, praticamente. Então ele pode utilizar esse espaço aqui para proferir palestras, alguma coisa assim também. E aí são as audições, uma pequena audição também. Sim. Então está muito bem localizado aqui no centro histórico aqui de Porto Alegre, um local. E gostaria de ressaltar essa performance, apesar que não é uma obrigatoriedade, digamos assim, institucional, mas a ordem se coloca apoiando a atividade musical, fomentando a música enquanto a altura. Eu acho que isso aí a gente tem que ressaltar, porque não é só simples e puramente um órgão federal e tudo. A gente tem toda essa parte institucional que é prevista em lei e tudo. A gente sabe que é importante também termos isso aí, até porque agora eu vou ter que me reportar algumas afirmativas de caráter trabalhista. A sociedade reconhece uma determinada classe trabalhadora através da sua representatividade, é uma forma. Então, nós, enquanto músicos, atuantes, instrumentistas, cantores, enfim, que trabalhamos com a música, seja ela músico de bairro, músico de orquestra, de música erudita, um músico que trabalha com bandas, enfim, aquele instrumentista, o cantor, a cantora, pode ser uma ópera ou pode ser um baile, Renato, mas eu acho que é importante que nós tenhamos uma entidade que nos represente, mediante não somente aos poderes constituídos no Brasil, enfim, mas perante a sociedade. Eu acho que é importante isso aí, a gente ter essa representatividade. Inclusive, essa entidade já nos representa há 59 anos. Só 59. Em 2020, a Ordem vai fazer 60 anos de vida útil. Vai virar uma senhora idosa. Uma senhora quase idosa. Inclusive, o nosso auditório também serve como sala de aula para os cursos que são ministrados aqui. A gente é, a gente une o útil o agradável. nós temos uma capacidade para 60 pessoas no auditório e ele já foi utilizado para algumas entidades musicais que utilizaram o nosso auditório para alguns eventos que nos deram muito prazer e muita satisfação. aproveitando esse enganche ali, Renato, que você está falando, a respeito, eu gostaria de falar a respeito da Ordem no sentido de que o músico às vezes são raros, mas acontece, que confundem a entidade com um órgão beneficente, quer dizer, a Ordem é uma outra que regulariza, a profissão oficializa, no entanto, ela regulamenta a atividade, é isso? A atividade profissional. E, no entanto, sem ser obrigação da entidade, da autarquia, a Ordem oferece orientação, assistência jurídica, oferece gratuito, os cursos, homenagens, faz algumas homenagens durante o Dia do Músico, para quem não sabe, é o Dia de Santa Cecília, 22 de novembro, a gente faz uma homenagem para alguns músicos, homenageando ao Dia do Músico e à nossa querida Santa Cecília, que é a nossa santa padroeira dos músicos. Então, tem muitos músicos que acham que a Ordem pode, por exemplo, dar uma aposentadoria, a Ordem não é um órgão que dá aposentadoria, a Ordem beneficia e auxilia na aposentadoria, mantendo a autarquia como reguladora e fiscalizadora, que regulariza a profissão e fiscaliza. Então, pode até orientar na época da aposentadoria com autorizando o músico através de um ofício que ele é afiliado à Ordem e se mantém músico de tal a tal ano. Isso garante e auxilia na plantadoria mais da Ordem e não é um órgão beneficente que aposenta com o músico. Me dá um exemplo aqui, vamos fazer um exemplo aqui agora, assim, o Renato, quando ele for se aposentar, então, ele vai vir aqui na hora e vai pedir lá um... O NSS vai pedir para ele. Não, mas daí ele vai pegar um papelzinho escrito aqui, o Renato é músico desde 1800... 1813... mais de 100 anos... Inclusive, quero dizer para vocês que eu sou tão velho que eu segurei o CP no colo. E é isso que, pessoal, o NSS vai pedir, obviamente, o conselho que regulamenta essa produção, que no caso do músico é a ordem dos músicos, e vai emitir para o NSS uma certidão garantida. que realmente ele é filiado desde aquela época, desde aquele momento. E ele atuou durante esse tempo. Por isso mesmo. Desde que ele tenha contribuído como autônomo para o NSS, ele vai ter a aposentadoria dele garantida. Mas, repito e friso, a ordem não é um órgão beneficente. A ordem não aposenta, só auxilia na aposentabilia. E regulariza e fiscaliza a função. Isso aí é muito bom a gente saber, né? Não, a gente está brincando aqui, né, pessoal? Eu acho que é o papo descontraído, né? Mas é muito importante a gente, dentro dessa descontração, também esclarecer essas coisas, né? Para o músico que está buscando, né? Se profissionalizar. Se profissionalizar. E aquele que também já é profissional há muito tempo. Às vezes a gente desconhece os nossos direitos, a gente desconhece aquilo que a gente, as possibilidades, que as leis nos permitem. Então, eu acho que isso aí é importante, né? Como o Nenê mesmo colocou aqui. Eu acho que é importante se a pessoa precisar, se aquele músico profissional precisar de uma orientação jurídica, né? Um esclarecimento. A ordem também está aqui para fazer esse esclarecimento, né? Para também tentar na melhor maneira possível auxiliar, né? Esse esclarecimento do músico. Porque é porque desconhecimento. Simplesmente, a gente às vezes não conhece uma possibilidade. Isso também é fácil um ponto que me fez lembrar o que acontece com muitos colegas. por exemplo, eu tenho visto na minha trajetória musical que também não é tão pequena e não tão jurássia quanto a do Renato. É uma trajetória que é de Renato. É brincadeira. É uma trajetória. abaixo de algum empresário que acontece, né? Muito. Por sinal. E aí, o que vai garantir? O Ministério do Trabalho e a filiação do músico na ordem que emite um contrato na nota contratual. Então, isso aí que o músico tem que se conscientizar para ter os dois lá, tanto o músico quanto o contratante, para segurar que vai ter um trabalho prestado. Então, aquele documento contratual, ele tem valor dentro, por exemplo, dentro do Ministério do Trabalho. Exatamente. Claro. Legal. Isso aí é uma coisa importante, né? Se o motivo do músico não é nem se feita na ordem. Ele vai tocar, leva um cabalacho e vai reclamar para quem? Qual é a ordem que ele é filiado? É. Complicado, né? Então, se ele tem esse aporte, se ele tem esse aporte, justamente, ele está documentado. Contralto atualizado pela ordem dos músicos. Ele está seguro, né? Bom, inclusive, agora no dia 25 de agosto de 2018, teve uma resolução do Ministério do Trabalho e Emprego, onde é exigido a nota contratual. Porque estava acontecendo, estava acontecendo e continuou acontecendo, de um produtor picareta, em nome de empresário, cobra 5 mil, um show de uma banda, de uma dupla, um grupo. aí dá mil para os músicos, bota 4 no bolso, quer dizer que lesa o músico, lesa o contratante, o contratante não paga imposto algum, porque não quer saber de nada. E, na verdade, não é todo mundo que está feliz. do jeitinho brasileiro, é. E tem outra coisa importante, nós não temos nenhum subsídio do governo federal, nós nos mantemos com os nossos próprios recursos, não, ninguém bota dinheiro aqui na ordem, é bom que se frise isso. A montarquia federal, sim, a montarquia federal, mas sem subsídio algum, muito pelo contrário. Ela tem obrigações, na verdade, obrigações junto ao governo federal, que ela tem que prestar essas obrigações, né, periodicamente. Exatamente. Isso aí também é uma coisa a se esclarecer. Mas é importante isso aí que tu falou, é nada mesmo. O cara lá foi contratado, foi contratado para determinado show, daqui a pouco, você pode até aparecer num contrato fictício, vamos dizer assim, que não tem valor jurídico nenhum, lá, um pedaço de papel, o nosso avôzinho, o papel aceita tudo, e aí o que pode acontecer? O músico sai lesado, se ele, ah, pegou, desapareceu, não pagou ninguém, ou deu 500 pila, e o cara botou 10 mil lá no bolso, lá e saiu, e ficou tudo por isso mesmo. Quer dizer, se ele tem um contrato atualizado pela ordem, ele vai ter uma garantia jurídica que ele vai poder correr atrás da... Que ele efetuou aquele trabalho que não teve a remuneração combinada, recebida. Que estava previsto dentro do contrato. Exatamente. Isso aí é uma coisa importante. Bom, pessoal, eu acho que era isso. A gente queria deixar, nós vamos deixar os contatos aqui na descrição, aqui embaixo, aqui. Se você tiver alguma dúvida, a gente vai deixar o contato, e-mail, o site aqui da Ordem dos Músicos, que você vai poder entrar em contato diretamente aqui na Ordem, aqui no Conselho Regional do Estado do Rio do Sul, para tirar as suas dúvidas, enfim. e a gente deixa o convite para que você continue assistindo o nosso canal, e até o nosso próximo vídeo. Forte abraço, saúde, paz a todos. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto